O que é o Jornal do Sédio Cástico? O que é o Jornal do Sédio Cástico? Olá! Olá! O Jornal do Sédio Cástico! Isto é o Jornal onde a gente fala sobre o governo, não estou brincando. Faça pelo governo. Coisa mais estúpida, pá. Acho. Ok, notícia também vamos apresentar é... Um puto que teve relações. Sexuais com uma velha. Coisa tão estranha, pá. Já viste isto? Não é mesmo. Porquê que estás com álcool? Porque bem. Vês bem? Porquê que eu estou sem álcool? Porque bem. Não sei. Até porquê que tenho que lhe dizer neste encontro. Não sei. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Diz-me, diz-me, diz-me. Diga-me, quero. Porque eu tenho que lhe meter o cabelo grande. Mas eu tenho que lhe dizer. Não! Não! F***! Olá, olá. Estamos aqui hoje com um rapazinho que por acaso teve uma relação sexual com uma velha. Sério. Sou eu. Ok. Ok. É meu médico! Ok, de volta ao normal, desculpem lá aquela tisqueira que me deu. Ok, não me dás perguntas. Diga-me, como é que te amas? Eu sou o Diogo. Último nome. Gabriel. Qual é? Que idade tens? Eu tenho 21 anos com o contrato. Tenho 12 anos. Ok. Então, como é que tu és? Eu sou o Concurver Straighter. Uma pila de sete centímetros. Já virei. Ok. E como é que tu és normal uma relação sexual com uma velha? Bom. Dejá, então, eu queria dizer-lhe ter uma relação com uma velha. É pá. Do LTV. Aquelas curvas todas, pá. E banhas, e pneus, e coisas. E estás a ver. É uma coisa fixe. Sério? 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 Cameraman. Já teve essa relação. Lá vem. Cameraman? Não. Não. Mais perguntas. Diga lá. Por que é que eu estou a fazer esta entrevista? Porque me encontraste naquela relação com uma velha. E por que é que eu teria a ter uma relação com uma velha? Aliás, eu não me vi ser pago. Eu não me vi ser pago. Não? Não me vi. Este é... Então, vai cá. Vai cá. Vai cá. Estre. Estre. Diga lá o que é que me pague. Quem é que paga o teu carro fui para casa? É. Bom. E chegamos ao fim. De mais um jornal sarcástico. Sarcástico. É isso aí. Eu. Pinto da Costa? Estão todos os jornal sacásticos mudas de nome. Bom, e eu chamo o José Figueiras. José Figueiras? Eu sou o Pinto da Costa. Mentira, a gente mudou de nome. Você é amigo? A gente foi lá, eu vou me pegar mal porque... Não, espera, vou te falar. Estava bem, cara. Estava bem, cara. Porquê-te, pá? Estavas todo... Mentira, ainda estou aqui. Você... Você tem sido um discrimineiro contra ninguém? Eu tenho um protesto. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Eu sou o meu rio. Amém. Amém.